Fala meu povo, tudo bom com vocês? Eu sou o Raid, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo Um tempinho atrás a gente trouxe um vídeo fazendo uma análise desse consolinho aqui Que é a versão bem baratinha, uma das opções mais baratas que você tem pra emular qualquer jogo Nesse vídeo a gente vai fazer um negócio um pouco up A gente vai falar de uma versão mais high-end deste mesmo modelo, que é o Ambernick Que é o Ambernick 556, esse Ambernick aqui é muito mais potente Rodando vários jogos a mais e emuladores a mais do que esse aqui Só um detalhe que eu cometi um grave erro quando eu peguei esse console Que se vocês estão vendo aí, eu peguei a versãozinha dele transparente, cara E nossa, eu odeio visual transparente Não sei se vocês gostam, esse aqui por exemplo ele tem, só que eu optei por pegar essa versãozinha branca Esse aqui eu acabei esquecendo de escolher na hora, mas ele tem outras cores Acho que ele tem o preto, que é bem bonito por sinal Eu fiquei bem triste com essa cor aqui, mas o importante é o negócio rodar É o nosso patinho feio, mas vai rodar Vamos mostrar o que ele tem de função, o que ele traz de melhor Por um preço mais alto, óbvio que esse aqui Vamos abordar quais jogos a mais ele roda Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal E vamos nessa pro vídeo Então pessoal, nós temos aqui lado a lado os dois Temos o Ambernick 556 aqui e o RG36S desse lado É óbvio que a gente vai falar desse aqui, mas em alguns momentos eu vou fazer algumas comparações Talvez com esse daqui, mas vamos falar mais do nosso consolinho principal Bem, primeiramente pelo visual Esse aqui ele tem um visual mais INT do Switch, eu diria Com os botões do controle ao lado, diferente desse aqui que tem um formato mais Game Boy A gente tem aqui a traseira dele, do console, transparente infelizmente Mas ele tem a versão que não é transparente, ainda bem Mas a gente consegue ver aqui que ele tem uma ventoinha, algumas saídas de ar Os botões aqui dele são bem confortáveis Eu gosto bastante dos botõezinhos, os analógicos dele é bom Ele tem o botão de Start e Select aqui E também ele tem aqui o botão pra você entrar no menu dele de console Eu vou mostrar pra vocês Aqui é tipo um botão de voltar Ele tem os gatilhos, cara eu achei os gatilhos dele muito confortávelzinho Um gatilhozinho muito gostosinho de apertar É bom, você sente que ele é macio Já os botões de ombro aqui, eles são bem barulhentos Eles fazem um clique bem barulhento Diferente dos outros, ele é meio fora de padrão Porque o resto eu não acho tão barulhento Mas esse aqui eu acho Olha a diferença Enfim, a gente tem também a opção de ligar e aumentar o volume se você quiser baixar Fora isso, ele tem uma entradazinha aqui de fone que você pode colocar Uma entrada USB-C pra você carregar E também tem entrada aqui pra cartão de memória Que você pode colocar também Entretanto eu não coloquei, diferente desse aqui Que você tem que ter um cartão de memória Ele vem com um cartão de memória horroroso Esse aqui ele já tem um espaço de armazenamento de 110GB sobrando nele Então você tem cento e poucos gigas aí pra colocar jogos Se você for uma pessoa que vai colocar muitos jogos Aí você tem a opção de colocar o SD nele Que obviamente vai valer mais a pena Então vamos dar aqui uma ligada nele A gente tem aqui o menu Ele já vem com essa foto aqui, eu vou trocar ela futuramente Eu ainda não troquei porque eu passei muito mais tempo configurando ele aqui E conforme vocês podem ver, a grande diferença desse consolezinho aqui É que diferente desse que roda o ArcOS Que é um sistema baseado em Linux Esse aqui ele roda Android E isso vai trazer algumas vantagens pra gente Não só pra emulação, mas também pra outros tipos de coisa, tá? A gente tem a opção aqui de melhorar o modo dele Deixando ele no high e ligando aqui as ventoinhas Isso é bom pra alguns emuladores Pra você rodar tipo o Playstation 2, por exemplo Que é o que ele roda muito bem E também a gente tem outras opções aqui que é o Ambient Lite Que a gente pode ligar Ele já vem por padrão ligado assim, tá? Mas pra não atrapalhar muito a gravação com a iluminação Eu já desliguei Na verdade eu até gosto de deixar ele desligado aqui Mas você pode gravar a tela Você pode transmitir a tela aí Você pode fazer algumas coisas Aí muitas coisas que o próprio Android tem Ele já vem, né? O padrão aí da Ambient Inclusive, todos esses consolinhos aqui Eles vão estar aí na descrição pra vocês, tá? Tá tendo Black Friday, tá tendo promoção Então eu vou deixar aí pra vocês E no comentário também Ele já vem com a série de emuladores instalados aqui, tá? O Vita 3K não vem instalado Eu tive que instalar o emulador de Vita Mas ele já vem com uma série de emuladores Quase que pré-configurado aí Pra você instalar A vantagem dele Diferente do RG36S É que ele já tem aí o Wi-Fi, né? Então você pode entrar na internet Baixar o que você quiser Você não precisa passar ou conectar esse negócio aqui no PC Coloca o micro SD Enfim, é mais trabalhoso Você quer um tanto mais prático Pra você fazer esse tipo de coisa Baixar tudo o que você quiser diretamente dele Ele é um celular com controle Tá focado em você ter emulações Bem, com esse botão aqui A gente consegue entrar no menu de emulação dele Onde a gente pode navegar Por todos aí Os emuladores que tem Ele não vem com jogo instalado Tá? Você tem que instalar a parte E você não consegue sair dele Ele tipo troca launcher do Android Pra sair você tem que apertar aqui novamente E você volta pro menu de Android E aqui você alterna entre ele, tá? Bem, esse aqui é o que já vem instalado, né? É o front-end dele Eu particularmente não gostei disso aqui Que vem instalado Eu não achei muito bom Ele reconhece Às vezes você tem um jogo com vários arquivos Ele reconhece, sei lá Como se o mesmo jogo fossem 20 jogos É meio bizarro, cara É isso Então, por exemplo Sega Saturn Eu só tô com um jogo instalado no Sega Saturn Se você for ver aqui O Knights Ele considera vários Knights como um Você tem a opção de instalar outros aqui Você pode até substituir esse botão Aqui tem um trabalhinho a mais Mas eu, por exemplo Eu optei por instalar aqui o Dajisho Que o Dajisho, ele é bacana E é um launcherzinho bem melhor De você mexer, né? E você já consegue colocar os seus jogos aí Né? De uma forma mais prática Isso aí é totalmente livre Você tem outras opções que você pode usar Porque o Android te dá muita opção Isso é bom Enfim Antes da gente entrar nas funcionalidades de emulação Eu quero falar de algumas coisas Que isso aqui pode fazer também Simplesmente pelo fato de ser Android Uma delas é você poder usar o Xbox Cloud Aqui se você quiser, óbvio E a outra delas É você poder utilizar algumas coisas como PS e Remote Play Ou seja, você pode conectar No seu Playstation Como se fosse um Playstation Portal E o Moonlight Que você pode conectar na sua Steam E jogar através dele Via streaming também Tá? Fora isso também Ele roda alguns joguinhos aí De Android também Por exemplo aqui, ó O ZZZ Vocês conseguem ver que ele roda bem Inclusive Eu coloquei ele no... Eu coloquei ele no Ultra, cara E tipo, tá funcionando bem Ele às vezes dá uns engasguinhos no Ultra Mas no geral ele funciona bacana, cara O jogo roda com uma boa fluidez Então assim Não só jogos de emulador Você pode jogar Você pode transformar isso aqui Meio que numa estaçãozinha gamer Se você quiser roda em alguns jogos Os próprios jogos aí Da loja Se você... Inclusive Se você não tem suporte a controle Você tem uma opção aqui nele De você mapear aí Os controles em jogos Que não tem suporte Então você consegue jogar muita coisa Então ele vira uma estação de jogo mesmo Além, né De uma estação de emulação aí Se você quiser, cara Então é bem bacana Aí, tá O som dele também é bem alto Bem Esse console aqui Diferente do outro RG36, né Que ele é uma tela LCD Ela tem 5.4 polegadas Essa telinha aqui De AMOLED Tá Com uma resolução 1080p É uma tela muito boa Os Umbernic Já tem telas muito interessantes Na minha opinião O próprio RG36S Eu acho a tela dele maravilhosa E a tela desse aqui Óbvio que ela é muito boa Principalmente por ela ser uma tela AMOLED, cara Isso é muito bacana, tá Ele tem um processador aí Da Unisonic T820 E é um quad-core O GPU dele E 8 GB de memória RAM Além de 128 GB de storage Como eu falei Sobra cento e pouco ali Além do sistema Para você instalar jogos Além disso Ele vem com uma bateria De 5500 mAh Uma bateria muito boa Que dá aí Mais ou menos Mais 10 horas de jogatina Se você ligar o modo turbo Ele diminui um pouquinho Mas é um excelente tempo Para jogar Excelente bateria mesmo Bem, agora vamos falar De emulação Afinal de contas É para isso Que a gente está aqui E é para isso Que ele é uma excelente opção E ele vai rodar Basicamente de tudo Até o Playstation 2 Playstation 2 GameCube Wii Várias coisas Vão rodar muito bem Nesse console De forma até que Me surpreendeu bastante Jogos como God of War 2 Por exemplo Vai rodar tranquilamente Aqui Até com um pouquinho De upscaling Onde você consegue Colocar mais resolução Nele ainda Eu testei com 1.5x Foi onde para mim Ficou mais estável Tá? Mas você pode colocar também Alguns filtros De anti-analyzing Por exemplo E ele fica bom Ele funciona muito bem Ali God of War É um dos jogos pesados De Playstation 2 Não só jogos de Playstation 2 Como óbvio Chains of Olympus Por exemplo Jogos de PSP Vai rodar Jogos de Wii Vão rodar Eu tive um probleminha Que eu não consegui Configurar o giroscópio dele Para funcionar No Nintendo Wii Perfeitamente Entretanto Ele funciona Tá? Mas por exemplo Nintendo Wii Vai rodar O próprio PS Vita Cara Eu testei Aí o PS Vita Com o Gravity Rush Eu fiquei impressionado Como ele rodou muito bem O Vita Ele teve umas atualizações Né? Mas por exemplo No Vita Você consegue fazer Funcionar o giroscópio Obviamente que o touch Funciona Né? Você consegue fazer Esse giroscópio funcionar E eu coloquei o gráfico Em 1080 Né? Fora da resolução padrão O piscalando Esses gráficos E ele tá rodando Extremamente liso Eu testei até Em algumas áreas Que a princípio São mais pesadas Eu não joguei o jogo Todo ainda E Gravity Rush É um jogo Que tem bons gráficos E ele rodou Muito bem Cara Eu fiquei impressionado Eu não sabia Que ele ia roda tão bem Assim No Playstation Vita Cara Mas ele roda Perfeitamente A grande maioria Dos consoles Até mais ou menos O Playstation 2 Já ele tem no Switch Eu não cheguei a testar Mas eu já vi sim Listas em internet Da galera rodando O Switch nele Também Pegando alguns jogos Não jogos muito pesados Mas muitos jogos Do Switch Acabam funcionando Nele também Então ele meio que Vira aí um emulador Até pra alguns jogos Atuais O que é bem bizarro Né? Mas eu diria Que esse console aqui Ele é muito bom Cara Ele é muito bacana Se você quer ter opções A mais de você rodar Né? Fora Tudo antes de Playstation 2 Tudo que óbvio Né? O RG36S roda Esse aqui vai rodar E com muito mais folga O RG36S Por exemplo Ele sofre pra rodar Alguns joguinhos Já de PSP De 64 Alguns joguinhos Não funcionam 100% nele Aqui entretanto Vai funcionar Perfeitamente bem Entretanto Tem alguns adendos Sobre esse consolinho aqui Principalmente Há jogos que rodam nele Ele não vai rodar Todos os jogos De Playstation 2 Tem alguns jogos Que não funcionam Muito bem nele Eu tinha visto Need for Speed Aparentemente Ele não é muito bom Tem alguns joguinhos Que não tem uma compatibilidade 100% dele Tá? Então dependendo Do joguinho Que você tá pretendendo jogar Como a biblioteca Do Playstation 2 É gigante Eu recomendo você Pesquisar RG556 E o nome do jogo Que tu quer Tem muita gente Fazendo vários vídeos Testando mais de 100 jogos Nele O que pode ser interessante Você ver antes de adquirir Se ele vai rodar Com uma folga Ou não O jogo que você quer Mais jogos Mais populares Testei Ico God of War Eles funcionam bem E funcionam aí Com uma certa Tranquilidade Até Tá? Então O RG556 Vale pra você Aí vai depender Muito do seu perfil Tá? Porque o RG556 Sim Ele é um Android Emulador Portátil Que vai funcionar Muito bem Não cabe tanto No bolso Igual o R36S Mas ele é uma excelente opção Se você quer rodar jogos Mais poderosos Com mais tranquilidade E folga Entretanto Ele é um sistema Android E você pode ter celular Que funciona Até talvez melhor Que isso aqui Dependendo de qual celular Você tem E aí vai caso a caso Você pode transformar Isso aqui em uma estação De games Instalando muitos jogos Sem se preocupar muito Com armazenamento Diferente do seu celular Aqui você vai colocar Apenas coisas de games Tá? Mas existe outras opções Pra celular Que eu tenho testado muito bem Eu testei esse controle E dependendo do modelo Do seu celular Por exemplo Ele vai ter as exatas Mesmas funções Que isso aqui Só que bem mais barato Inclusive eu vou deixar Todos os links disso aqui Tá aí na descrição Pra vocês Inclusive desse controle Tá? Então vai muito Do seu perfil Cara O que você quer fazer Você quer centralizar O seu joguinho de retrô Em um lugar só E você quer portabilidade E você quer Um poderzinho a mais E ainda você quer Sei lá Conectar num Play Num Steam Dentro do Zambernic Ele é uma das melhores opções Pra rodar jogos retrô Óbvio que tem as versões Do Ambernic Maiores Que compete mais pro lado Steam Deck da vida Mas esse aqui É um dos topos de linha E eu achei Ele extremamente interessante Vai de perfil Do jogador Do jogador Pra muitos Esse aqui Vai suprir mais do que tudo Pra outros Esse aqui Pode ser bem necessário Então Você coloca na balança Qual é o melhor pra você E basicamente é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau